Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês na prática porque a sua concorrente vende mais que você e fatura mais que você. Vou ensinar pra você um recheio que tá sendo top, não vai ao fogo. Muito estruturado, saboroso, rende bastante e os clientes estão amando. Com isso você vai faturar mais e ter mais clientes. Aqui em uma tigela eu coloquei uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma caixa de creme de leite de 200 gramas, uma xícara de 240 gramas de leite em pó, a marca de sua preferência e vamos misturar bem. Esse recheio não vai ao fogo e tá sendo o maior sucesso e eu tô passando hoje pra você, então anota tudo aí. Mexe bem e misturou bem, ficou lisinho e homogêneo. Agora a gente vai acrescentar na receita 100 gramas de chocolate branco derretido. Colocou toda a quantidade, é só mexer novamente por um ou dois minutos. Quer bater na batedeira? Você pode até bater, só que nesse caso ele vai aerar muito e vai virar um mousse. E eu não quero que vire um mousse, eu quero que fique um recheio cremoso. Então aqui a gente vai misturar muito bem com a colher mesmo, ou um fuê se você tiver. Misturou bem, olha que recheio lindo que fica. Um recheio de ninho trufado que não vai ao fogo e não usa chantilly. Porém, se você quiser ele mais estruturado, pra você rechear seu bolo de festa, é só acrescentar aqui 300 gramas de nata batida. Vocês vão ver que espetáculo de recheio que vocês vão ter. Mas hoje eu não vou utilizar nada. Aqui eu vou passar em outro recipiente, olha só que beleza. E vou cobrir com sacos de congelamento ou plástico filme, se você tiver. Vou levar na geladeira por duas horas, pra vocês verem a consistência depois que vai à geladeira. Dessa forma aqui, você já pode rechear os seus bolos de pote. Então eu vou levar na geladeira e assim que se passar essas duas horas, eu volto pra mostrar pra vocês. E o nosso recheio tá prontinho. Depois de duas horas na geladeira, ele fica super cremoso. cremoso. Pra você colocar no seu cone, olha só, na sua trufa, no seu bombom, pra você fazer aquele bolo de pote delicioso. E você pode ainda utilizar esse recheio aqui em bolo de festa, acrescentando 300 gramas de nata batida. Olha a cremosidade desse recheio. Não vai ao fogo. Fácil de fazer, super saboroso. E é por isso que a sua concorrente vende mais que você. Porque esse recheio, ele é econômico, ele é fácil de fazer, é saboroso e os clientes adoram de verdade. Gostou da receita? Lembrando também que ele tem validade de seis dias mantido em geladeira até a hora de você servir ou vender. Um grande beijo pra você que me acompanhou até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.